Saudade, vou cantar, vou na boca que era sua Duvido você, não tô, não me ouvindo mais de um rodão Vou na esquina dessa rua Duvido você, não tô, não Quando a saudade, não me этой, vou pra boca que era sua Duvido você, não tô, não me ouvindo mais de um rodão Vou na esquina dessa rua Duvido você, não tô, não Duvido você, eu não vou mal ainda Duvido você, eu não vou mal ainda Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô sem medo Já me cansei da brincadeira Chame os atos que ele vai pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Vai se preparando que eu não vou ter paciência Você acha que eu não sei o que propõe a minha 117 Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já tô sabendo de outras outras curantes Eu gosto de ser fecha com delicadeza Ovelhecendo aqui, amor Você tá na sua pesca E o que você tem que foi seu cura é proteção Eu sei que tá querendo, ele não é a conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa O quê? Essa vez que você faz a minha boca Não vou deixar, sou ela Quando eu vejo a boca da dela Cada vez que dá vou abrir Toda com as coisinhas E tudo que eu quis escrever Já me sentar com as coisinhas E o que eu vou mostrar Não vou deixar, sou ela Quando eu vejo a boca da dela Cada vez que dá vou abrir Toda com as coisinhas Mas se você fosse o que realmente me interessa Toda com as coisinhas Vamos sair, sou eu Se é melhor com ela Essa vez que você faz amor comigo Como faz com ela Se não me deixando de amor trazê-la A uma besteira do ouvido Como faz com mim Tudo que eu preciso Essa vez que você faz amor com ela Como faz com ela Se é melhor com ela Essa vez que você faz amor comigo Como faz com ela Colgado, maldita hora Que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada Que eu ia entrar Não arrepio Colgado, maldita hora Que eu me deixando de amor Que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada Que eu ia entrar Eu quero saber se tem alguém aí Curtindo o nosso show E não acabou não, viu gente Nossa coleguinha aqui tem uma história Pra contar pra vocês Essa história aconteceu comigo E poderia ter acontecido com qualquer um de vocês Não é mesmo? Então, eu quero ouvir esse coral aqui De pingo d'água Eu fiquei sabendo que canta muito bem E vai cantar assim com a gente Solta o som e a gangue Ah, crio é pra gente Ah, crio é pra compassionate Aannie na minha cara E vai ser um coração Ah, pra gente E vai ser um coração Oh, ah, crema Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.